Tom, 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 tom... Brotando a treta, porque quis agora eu pego e não se apega Eu vou comendo você, eu só te come e só colega Desce, desce, de esperança, de perna aberta Movimento, tomando esperma Pega a piroca, faz de brinquedo e brinca Sacado, 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 sacado Não não é nem vai, desce Despega-se, cara, aberta Mouve bem, não tomou esse pé Pega a piroca, faz de brinquedo e brinca Sacado, não não é nem vai, desce A quebrada tá pouca, nós puteana entra em choque Vagabundo dos borra, tá trajado de lecoce Amistei de longe a moreninha do budão O lugarzinho pra dar puta e ladrão O lugarzinho pra dar puta e ladrão Amistei de longe a moreninha do budão Amistei de longe a moreninha do budão O lugarzinho pra dar puta e ladrão O lugarzinho pra dar puta e ladrão Desce, despega de pão na aberta Mouve bem, não tomou esse pé Pega a piroca, faz de brinquedo e brinca Sacado, não é nem vai, desce Mouve bem, não tem problema Desce, despega de pão na aberta O beck E o beat, caralho E o beat, caralho Essa aí é mais uma exclusividade de Jay Sat, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, meu mano, Jay Sat, hein? Caralho